Música Hoje é o dia de aniversário do meu pai Então eu decidi comprar mil post-its E encher o carro dele de post-its Sejam muito bem-vindos ao programa de culinária da Ohana Eu hoje me acordei com muita pica para fazer uma trollagem Vocês já sabem, aquelas coisinhas que deixam as pessoas muito irritadas Como é que é, Bruno? Como é que é? O que é que estás a fazer? Olá a todos, o meu nome é Daniela Gandra Hoje é o dia de aniversário do meu pai Eu queria muito lhe fazer uma partida de aniversário Mas não queria que fosse nada mal Ou que o deixasse preocupado ou chateado Queria que fosse algo divertido, mas fofinho ao mesmo tempo Então eu arranjei esta brincadeira Eu decidi comprar mil post-its E encher o carro dele de post-its E mais, eu não digo, portanto, sem mais demoras Vamos lá ver como é que esta partida correu Bom dia, então ignorem a minha cara De quem acordou há 5 minutos E as minhas repas despenteadas Mas pronto, temos aqui Os nossos mil post-its E eu sinceramente não sei se isto vai ser muito Se vai ser pouco Se dá para tapar o carro do meu pai Eu sei que não vai dar para tapar o carro todo Mas pelo menos o capô E as portas Espero eu conseguir tapar E eu vou contar com a ajuda do meu irmão Neste desafio Bom dia E nós temos que fazer muito pouco barulho Porque os meus pais estão a dormir agora, ok? O meu pai não faz a mínima ideia Do que é que isto vai acontecer Hoje é o aniversário dele Portanto, eu vou tentar fazer uma partida Barra surpresa Não estamos a comer do meu pai Entretanto, eu recordo Por isso, o meu irmão Vem lá dentro de casa Escondeu-me as chaves Para ele não conseguir sair Oh mãe Não o deixes descer Não o deixes descer Não há falta muito Ok, era só a minha mãe Até já Olá pessoal Hoje vou ensinar-te a cozinhar Mas Ana, eu não sei cozinhar Nem sei fazer nada na cozinha Não há problema Porque eu estou aqui Para te auxiliar Eu vou ensinar-vos a fazer 4 receitas Muito, muito fáceis de fazer São davas Que é o mais importante Agarra no teu chapéu de chefe E no teu avental E vamos lá começar a cozinhar Sejam muito bem-vindos ao programa de culinária da Ohana No meu primeiro programa de culinária Vamos fazer gelados de kiwi com chocolate Eu não tenho plateia Por isso sou eu que tenho que fazer os meus próprios efeitos sonoros Obrigada, obrigada Para esta receita vamos então precisar de 2 kiwis Pau de gelado E chocolate para culinária Peçam ajuda aos vossos pais ou um adulto Porque agora vamos ter que descascar os kiwis Aqui temos uma barra de chocolate culinária inteira E eu vou derretê-la no micro-ondas durante cerca de 10 segundos Está na hora deste taco Mas ele sobe pessoal Fica tão bom Esta receita chama-se Sushi de banana e chocolate Para esta próxima receita Vocês vão precisar de Uma banana Arroz de fado E chocolate Vamos abrir a nossa banana Vamos pegar o nosso arroz de fado E com a nossa banana vamos colocar um pouco de chocolate Lá para que depois o arroz de fado vá aderir a nossa banana O que nós vamos fazer é colocar o arroz de fado em cima da banana E à volta De modo a que o arroz de fado cubra por completo a nossa banana e o nosso chocolate Está na hora de provar o meu sushi de banana e chocolate Está na hora de provar o meu sushi de banana e chocolate É um pouco extraordinário e muito engraçado Então só fiquem aí desse lado Eu hoje acordei com muita pica para fazer uma trollagem Uma prank Como vocês quiserem chamar Vocês já sabem Aquelas coisinhas que deixam as pessoas muito irritadas Então hoje eu tenho um amigo meu aqui em casa Ele veio comigo Viemos gravar aqui também outras coisas Então hoje eu vou trollar o meu amigo E vocês vão assistir a tudo Bem, basicamente eu tenho aqui uma coisa que se chama slime Pois é, slime, olhem só Olhem só Ok, está aqui Olhem só, malta Slime, slime Vocês não sabem o que é isto Ah, olhem só Meu Deus Isto está muito pegajoso, meu Vamos tirar isto aqui da caixa Ah, oh, oh Olhem só, meu Então, malta, o que é que vai acontecer? Eu vou ter com ele e vou-lhe pedir o telemóvel Vou dizer que eu estou sem bateria Que não encontro o carregador E que quer fazer uma chamada com o telemóvel dele Para a minha mãe ou para alguém do género Não interessa Depois na altura vejo, né? Então, e depois o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um telemóvel dele Eu vou trazer para aqui E vou enrolar dentro desta coisa nojenta, pegajosa Chamada slime Pois é, meu Isto vai ficar tipo Então eu acho que vai ser bastante engraçado ver a reação dele Quando vir que o seu telemóvel ficou aqui Mas na realidade não vai ser um telemóvel Vai ser uma coisa que eu tenho aqui Que é mais ou menos um telemóvel É parecido Pelo menos a nível de dimensões É uma coisa muito parecida É um telemóvel Que é isto aqui Uá Voilá Vocês sabem o que é isto? Vocês não devem estar a ver Mas isto é um comando super excelente de LEDs É um comando que eu tenho aqui Quando o meu comando de LEDs não está a funcionar Eu tirei as pilhas mesmo de propósito Para fazer um formato de um telemóvel E ficar mesmo muito engraçado Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos agora ter com o meu amigo E pedir-lhe o telemóvel para fazer uma chamada Só que não vai ser uma chamada Vai ser enrolado em slime E vai ser aqui E ele vai pensar que é o telemóvel dele Como é que é, bro? Como é que é? O que é que estás a fazer? Mano, estou a jogar o último nível do snooker Ei, puta, é que não é sabes o que é que aconteceu O que é que se passou? Fiquei sem bateria no telemóvel E preciso ligar à minha mãe rápido O que é que preciso ligar à minha mãe? Para ver se ela me pode vir buscar E não tenho telemóvel Não sei nem quando é o carregador E precisava, bro, é tipo Que me emprestasse o teu Mano, é também uma mãe de um nível Ih, mano, mas não podes parar isso Só para fazer uma chamada É mesmo rápido Também não dá para pôr na pausa Eu já te estrago É só cinco minutos É só porque eu não sei Onde é que andou ao carregador Vou ficar aqui Já, já, já Podes ligar aí a televisão Eu venho já Está na hora de provar O tele caiu Eu emprestei-te um telemóvel por 10 minutos Era muito caro É um telemóvel por arca e cama Estou de volta O raio dos post-its cor-de-laranja Estão sempre a voar Mas Força equipa O último post-it Fui tocar a campainha de casa Para ver se o meu pai Vem abrir a porta Porque ele não se despece Parabéns a você Está na surpresa Gostas? Olha onde é que há a ver Que giro que está Hã? O meu pai está todo contente Olhem só Mãe, o que é que achas? O que é que achas, pai? Está bonito Sim, está giro Está giro, não está? Artística Gira Parabéns E pronto Como vocês puderam ver A partida correu super bem A sério Eu nem estava à espera Que o meu pai fosse reagir Da maneira que reagiu Ele é um querido Ele leva tudo super na boa Foi super divertido O processo com o meu irmão Da próxima os post-its estavam Todos a voar O meu pátio, a minha rua Ficou cheia de post-its Mas já resolvemos isso A parte mais chata Foi sem dúvida Depois tirar tudo do carro Se bem que Ia ser super giro Andar a passear pela cidade Com um carro assim Isto tudo para vos mostrar Que as partidas Nem sempre têm que ser Coisas más Coisas chatas Que irritem as pessoas Podem ser Coisas divertidas Portanto Da próxima vez Que o teu pai Dizer anos E não souberes o que lhe fazer Enche-lhe o carro De post-it Estou de volta Este respeito é muito, muito fácil Pessoal Só vão precisar de Uma maçã Manteiga de amendoim Se vocês forem alérgicos A amendoim Não usem manteiga de amendoim Uma bolachinha destas Com pepitas de chocolate A partir daqui É muito, muito simples Nós vamos tirar o caroço A maçã Partir a nossa maçã Em duas partes iguais Barrar a manteiga de amendoim Nas duas metades E finalizar com pedacinhos De bolachinha por cima E está na hora de provar A maçã com manteiga de amendoim E com um bocadinho de bolacha Por cima 1, 2, 3 Esta receita é iogurte com frutos vermelhos E granola Agora estou a adicionar os meus frutos vermelhos E vou adicionar a granola por cima Yummy Está na hora de provar Que bom E este foi o Cozinhando com a Ohana O meu programa de culinária Que é completamente legítimo E é mesmo um programa de culinária Vim, contratem-me com um programa de culinária Aqui Espero que tenham gostado do Cozinhando com a Ohana Eu tenho que parar de fazer isto E eu deixo-vos no próximo Cozinhando com a Ohana Agora tenho que arrumar a cozinha inteira Da minha parte é tudo por hoje Espero muito que vocês tenham gostado Já sabes Se fizeres alguma destas receitas Envia para as minhas redes sociais Eu quero muito, muito saber Se vocês conseguiram fazer estas receitas Diz-me também qual é que foi A tua receita preferida Não se esqueçam Comer fruta é muito, muito importante Por isso é que eu incluí fruta Nestas receitas Sobremesas com fruta São uma autêntica delícia Eu adoro Na minha parte é tudo por hoje Espero muito que vocês tenham gostado E nós vemos muito em breve Estou de volta Pessoal Olhem só o que é que eu tenho aqui O telemóvel do meu amigo Vou lá pegar aqui no slime Eu já tinha aberto o slime Ele está aqui bem escondidinho O que nós vamos fazer agora? Vamos pegar neste comando aqui Que vai ser basicamente É quase do tamanho do telefone Olhem só É quase do tamanho É quase do tamanho aqui do telefone Eu acho que eu não vou conseguir fazer isto só com uma mão Eu acho que eu não vou conseguir só enrolar com uma mão Por isso eu acho que vou enrolar E já vos mostro como é que fica Olhem só meu Olhem só como ficou Ai peraí Tenho que tapar isto meu Isto tem que ficar tudo tapadinho Que é para ele não perceber que é o telemóvel dele Ainda por cima isto é preto Olhem só Está muito fixe meu Está muito fixe meu A sério Está quase perfeito Bem malta Já tenho isto aqui tudo prontinho E agora vou ter com o meu amigo O meu amigo já me estava a chamar A dizer Alvinha Alvinha Vai Para lá pessoal Olha uma cena Prometes não ficar chateado comigo? O que é que se passou? Tipo eu estava na casa de banho E... E o tele tipo O tele caiu Onde é que tiveste cair o tele? O tele caiu Onde é que o tele caiu? O que é que tu fizeste o telemóvel? Eu emprestei-te o telemóvel por 10 minutos Era muito caro? É um telemóvel claro que é caro, mano Mostra-me o telemóvel O que é que aconteceu? Posso mostrar mesmo Prometes que não ficas chateado? Está aqui Isto é tipo uma cena que eu tenho lá ao lado Explica-me Isto é esta porcaria, mano Mas pelo menos não caiu na água Isto não é o meu telemóvel O que? Isto não é o meu telemóvel Então, o que é que é isso? Mano, isto tem uns botões Eu não sei o que é que é isto O que é isso? Trolei Isto é muito grave Eu já estava tipo com pena Até aqui, meu Está aqui o teu telemóvel, meu Agora nem posso lhe... Agora não convém tocar Então e ainda não se esqueçam de acompanhar Esta grande série Foi o mais mega episódio Por isso fiquem bem E até ao próximo episódio de Trollagem Vocês Obrigado.